Olha esse flagrante, imagem na tela, olha só, roubo de um salão de beleza aqui em Uberlândia, bairro Roosevelt. Olha essa imagem, amiga, amiga. Não tá fácil não, você que trabalha nesse setor, ramo de beleza, tem salão de beleza, olha o que essas empresárias, esses empresários estão enfrentando. Os bandidos estão aproveitando para conseguir agir e as câmeras de segurança registram todas as abordagens. Olha só a cena, olha a cliente, olha a cliente, olha só. Olha o que acontece com ela, olha isso. E ameaçando o tempo todo. Carolina Barros tem as informações, Carol. Esse roubo aconteceu ontem, lá na Avenida Peru, no bairro Presidente Roosevelt, Rafa, e era 10 horas da manhã. Repare só que a dona do salão, pelas imagens das câmeras de segurança que registraram toda a ação, a dona do salão realizava um procedimento no cabelo de uma cliente. As duas conversavam, de repente entra o autor do crime, o bandido, que estava armado com um canivete. Ele estava de camiseta branca, boné e óculos escuro, o tempo todo fazendo ameaças, exigindo chaves de veículos e também os pertences pessoais dessas vítimas. Em menos de um minuto, ele levou a aliança de ouro e o aparador de ouro da cliente e a chave do carro da proprietária do salão, levando, inclusive, o veículo dela. Elas ficaram com esse prejuízo e com um susto muito grande. A gente consegue ouvir um pouquinho do áudio da câmera de segurança, que mostra o desespero dessas duas mulheres, né? Depois que esse homem saiu com menos de um minuto desse crime praticado. A polícia militar foi acionada e, enquanto a cliente falava ao telefone, ela teve a aliança e o aparador roubado. Por fim, ela até dá uma olhadinha no celular e coloca no bolso. Depois que o homem já tinha ido embora, a gente consegue perceber isso também pela imagem cedida para a nossa equipe de reportagem. Pois é, foi um susto muito grande. Polícia acionada, já em posse dessas imagens de câmera de segurança, está atrás de encontrar, identificar esse criminoso e prender. Quem sabe, né? Também muito importante recuperar os bens da vítima, em especial o veículo, né? Levado nessa situação. Então foi um susto muito grande, registrado ontem de manhã, às 10 horas da manhã, plena luz do dia, sol quente, e esse bandido invadindo e roubando a mão armada com um canivete essas duas mulheres que estavam ali no salão de beleza. Rafa. Olha que absurdo, você está vendo aí as imagens das câmeras de segurança. Você sabe quem é esse cidadão aí? Reconhece? Reconhece pela imagem? Avise imediatamente a polícia. Avise imediatamente a polícia. Pode ligar no 190, 181, você não precisa se identificar, mas avise. Ele levou a aliança dessa senhora que estava sendo atendida, dessa cliente, e também o carro da dona do salão, o veículo da dona do salão. Então se você tem informações desse cidadão aí, olha lá, de boné, ameaçando o tempo todo, avise imediatamente, por favor, as nossas autoridades. A gente continua acompanhando esse caso, plena luz do dia, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã.